Ah, que bosta, mano. Achei que era um... Ah... Oh, bonito, mano! O The Films! Vai depusando! Que que é isso? Ele errou no gelo? Ele errou isso tudo! Meeeeeeel! Galera, é o seguinte, estamos aí num vídeo novo. Como eu prometi, eu vou tentar postar dois ou três vídeos na semana, então vou tentar intercalar em vídeos variados. Mas vai ter mais Rebunsics do que outros jogos, mas vai ter outros joguinhos também. Vamos ver se vocês curtem esse estilo de vídeo aqui. Se você curtir, deixa seu like aí, por favor, pra me mostrar que você tá gostando. E hoje estamos aqui com o Rebunsics, eu vou jogar com o meu amigão Leco, Leco Nubi. Se você não conhece, o canal dele tá na descrição aí, a gente fez uma brincadeira um tempo atrás aí. E a gente vai voltar a fazer, beleza? Que é aquele de uma morte e uma dose. Depois a gente vai fazer. Calma, calma. Então vamos embora lá, vou jogar aqui umas partidinhas. O que ficar legal, eu boto no vídeo aqui pra vocês e vocês comentem também o que vocês acharam, ok? Então sem mais enrolações, vamos jogar. Será que dá pra trolar, Leco? Cinco segundos, três. Correi de doze lá dentro e furar todo mundo. Nossa, eu vou pinar, mano. Tem uns cinco dias que eu não jogo essa porra. Vou contigo, Leco, vou contigo, Leco. Aqui, Leco, aqui, Leco, aqui, Leco, aqui, Leco, aqui, Leco. Vamos cair lá, vamos cair lá. Vamos embora, vamos embora. Aqui, Leco, aqui. Aqui, ó. Peguei na marreta. Planta alguém, pelo amor de Deus. Ih, tem alguém ali, mano. Valeu. Cara, tá dronando aqui, Leco, socorro. Opa. Olá, Marilene. Vai falar com esse drone, seu filha da p***. Ah, é, tomei, Leco, socorro. Sai, seu arrombado. Fudeu, fudeu, fudeu. A gameplay tá com ovo. E a Twitch rushou. E a mira... Aí, caralho. Defuso tá lá, mira. Só marcar. Manda a C4 tá ali, mira. Manda a C4 tá ali, mira. Na portinha, na portinha, na portinha, na portinha. Pra direita, direita. Puta merda, mira. Ah, 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 ah. Aliados neutralizados. Achei que eu tava solo, bro. Ah, meu Deus, me derrubaram aqui, ô. Caralho, socorro. Vou continuar aqui, foda-se. Foda-se. Vai, Leco. Puta merda, cura, Leco. Cura, cura. Carrega, cura, cura, cura. Carrega, cura, Leco. Carrega essa cura, Leco. Meu Deus do céu, o que que ele tá fazendo? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ó o Doc. Quero o Doc. Quero o Doc. Quero o Doc. Meu, que frio na barriga. Tá vindo, Doc. Tá vindo, Doc. Porra, caralho. Que isso, hein? Vou ficar no banheirinho cagando aqui, filho. Opa, inventa aqui mesmo. Meu Deus, será que esse cara viu eu vindo pra cá, mãe? Que medo, velho. Velho, alguma manzinha. Ô, Leco, seu fila da puta, tá dronando aqui, Leco? Socorro, Leco, tô seco. Aqui embaixo também. O cara te viu, saiu do drone e agora eu não vou conseguir pegar ele mais, Leco. Se cegou, Leco. Vou pegar esse arrombado. Aqui embaixo, mais um. Repondo munição. Me cegou, Leco. Fudeu. Peguei, Leco. Meu Deus do céu. Ladrão. Ladrão o caralho, mano. Eu fuzilei ele. Ah, tá aqui embaixo. Come ele. Vambora. Desce pelo seu pão, desce pelo seu pão, Valkyria. Você pega pelas costas. Desculpa, mano. O defuso tá aqui. Calma, calma, calma. Puta, que pariu, mano. Caralho, mano. Que desespero que esse cara deixou a gente, mano. O cara vai perder rank na casual, mano. Tem que tomar cuidado. De 12 pelo meme, pelo Igor das antigas, o Igor do console, caralho. Vou jogar de controle no PC. Galera, o que vocês acham de eu fazer um vídeo no... Você tem controle aí, Leco? Você precisa utilizar o seu drone pra localizar. Tem? Mas eu nunca joguei no controle do Rainbow Six, mano. Não, bora tentar, porra. Mano, eu tô muito batata no controle, com certeza. Jogar no PC de controle? Eu nunca joguei. O que vocês acham, pessoal? Comenta aí, comenta aí no vídeo. Ah, fudeu. Eu não vou matar ninguém. Uma morte, uma dose assim, Leco? Não, nunca era assim. Bora, Leco. Nunca, nunca. Bora. Eu topo, Leco. Eu topo, mano. Ah, eu tenho que dar pra casa. Sai, Igor. Que? Ele tocou uma dosada, como assim, velho? Mano, eu tô suando, velho. Eu acho que vou pegar uma camiseta. God blesser. De bala! Nós somos agentes das forças inimigos. Vamos ficar tanto parado. Delegação desvolta. Vem breza, vem breza. Olá, Marilene. Olha ali! Meu Deus! Não! Foi tentar desativar, mano. Eu não vi o... Eu não sabia qual que era. Não, não, nem podendo. Isso não aconteceu, não, velho. Mas a bala que eu dei no Omar, é... Ele deu uma bala no cara do drone. O cara tava no drone e ele deu uma bala, né? O cara tava no drone, é. O cara tava olhando... Beleza, beleza. Não, desculpa aí, velho. Que barra que eu dei? Por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Nossa, que ridículo. Nossa, que ridículo. Por que você fez isso? Será que dá pra matar com laser, velho? Assim? Oh, acertei, mano. Dá pra acertar, velho. Que legal, mano. Dá pra acertar com laser. Eu não sabia. Ela... Oh, lá vem os caras. Fudeu, mano. Olha o clã usual novamente aí. É droga, é droga. Aí eu vou deixar a moduna no objetivo lá, tá? Pra vocês marcar o bomb. 5 segundos. Tá beleza. Caralho. Ô, louco. Da onde, mano? Da onde? Foi lá atrás, aí na... Pode ir pra. O cara rushou igual trouxa, mano. Foi esquerda. Ou ele tá embaixo da escada, o moleque. Tomei um teco. Ó, filha da puta. Tá na direita, tá na direita. Tá agachado, filha da puta. Tu tem fraído. Fuzi a granadinha nele, leco. Pega na marreta, leco. Eu não quero, mas você ajeitar. Come na marreta, leco. Ele tá atrás dele, leco. Come, leco. Nossa senhora, que cagada do caralho. Vai se escutei. Cagada não, o cara é bom, mano. Relaxa aí. Vamos, Brunão. Vamos, Brunão. Vamos, Brunão. Boa, Brunão. Vamos, cara. Boa. Boa, mano. Agora nós tem mundial, porra. Que papo é isso, mano? É só os dois, mano. Esse cara aqui vai morrer, mano. Seu buceta. O cara xingando. Tu deu o TK nele? Dá um doc aí, velho. O cara tá puto, mano. Só mais 10 segundos. Caralho, mano. Por que, leco? Perúbe só tomando cura, gente. Caralho, mano. Fui tentar me matar, me dei mal, mano. Nossa, três, mano Eu ia levar três, velho Na C4, mano Escuta, o bagulho tá ali, o fudeu Cadê ele vir na sua reta, hein, mano? Cadê, filho da puta Pegou no cara, não, não Não, não pegou, não Você não mira, não? Eu tô mirando, desce aqui pra tu Ai, o cara vai te matar, mano O cara passou ali Muito engraçado, mano E agora? Tira aí, mano Tira aí Tira aí Isso É melhor, mano, todo Vem, cumpadinho A hora que você entrou, ele tava no chão Oh, porra O que foi isso, mano? Eu juro que eu pensei que ia te matar Ai, eu também vincei, mano Eu tô com o cú preso Mano, eu mastiguei a cadeira com o cú de uma forma, meu amigo Se eu levantasse a cadeira, ele ia ficar pregando É tipo aqueles banquinhos de vaqueiro, velho Tem um cara naquela descida ali daquela escada ali que vai direto Ah, eu não vi o outro, velho Tá aí, tá aí Voltando, pip, 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 ó Oxi Quebrou a porta, foi lá pra fora Foi lá pra fora Coloca um castor, louco Nossa Nem fodeiro que o Zumaque mandou essa, mano Não vai dar Ele tá tindo Olha a ideia do Zumaque, mano Nem fodeiro, mano Nunca mais uma dessa, mano Nunca mais uma dessa, mano Bicho, parabéns Tô de cara ainda Mano, o cara desesperou Que ele não sabia se ele ia dar a volta Se ele ia no castor O que ele ia fazer, mano Ai, meu Deus Tá achando isso pra mim pegar, de surpresa? Tô usando o fone da Rupson, filho Dá licença E morreu, filho Sério? Tá ali, anda escado Vou cair ali, vou cair de pistola, mano Esse não A porta quebrando Puta merda Puta merda Nossa Veio um sabido aqui Pegou Me pegou Cai fora Bosta Tomei de tudo gotelado agora P Jamie Pena Cor falo Pena Altra